A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades civis e várias apresentações, entre elas, a banda da Polícia Militar. O Parque Ecológico Municipal possui uma infraestrutura privilegiada, com uma extensão três vezes maior do que o Parque Municipal Antônio Molinari. O espaço conta com pista de corrida, duas academias ao ar livre, brinquedos de madeira em construção, dois campos de futebol society e quadra de peteca. Em torno de 120 mil reais ficaram as academias, os quiosques e os brinquedos. Até dezembro deste ano, o DME fará toda a manutenção no local, por meio do convênio 004-2015. Um parque desse porte aqui, ele necessitará de, além de ter uma comissão, uma organização própria para tocá-lo aí de agora em diante, vai ter que ter também um orçamento para isso. Então, evidente que nós vamos ter que construir isso junto com o governo, mas até dezembro a DME Participações está responsável por esse espaço. E a comunidade da Zona Sul já pode desfrutar do tradicional passeio de domingo no parque. Em geral, todo mundo queria um lugar para, dia domingo, ter um lazer. Então, por exemplo, ficou mais próximo para a comunidade e está sendo bem usada a pista de caminhada, agora com duas academias, com três campos society. Aqui é mais perto para as crianças, para poder fazer um piquenique, é um divertimento para eles e para a família também, né? Para melhorar mais 100% para nós aqui, ótimo, é ótimo mesmo. Estou achando muito legal aqui, nunca teve essas coisas aqui, tem muita gente, acho que todo sábado e domingo vai lotar aqui, é cheio de gente.